Leandro Rezende, vem pra cá. Eu já trouxe aqui o clima de apreensão no PT desde ontem, hoje o PL tá como? Uuuuh, bombando. É, é de fato um clima de festejo dentro do PL, partido do presidente. Conversei com três integrantes importantes hoje do partido liberal, né, partido do presidente Jair Bolsonaro. Vou destacar aqui a fala do Altineu Cortes, que é o presidente do PL no Rio, mas é o líder do PL na Câmara dos Deputados. Então é alguém ali que tá, de fato, no front ali da organização da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Vou trazer as impressões dele, mas primeiro vou dar a boa tarde pra você, Dani, pra todo mundo que tá com a gente aqui no CNN 360. Bom, nessas conversas que eu tive hoje com os integrantes do PL, né, há uma percepção de que Minas Gerais é o estado em que o partido percebe um resultado maior. Muitos elogios à atuação do Romeu Zema, né, que tá, de fato, engajado na campanha do presidente Jair Bolsonaro e uma aposta de que esse engajamento vai resultar numa virada que, na avaliação do PL, das pesquisas internas que eles também consomem, essa virada já aconteceu. É o que me disse hoje o Altineu Cortes, líder do PL na Câmara. Ele faz uma aposta de que a diferença de 1 milhão e 700 mil votos entre Bolsonaro e Lula em São Paulo, ela vai aumentar e vai se transformar no que ele chama de uma diferença estrondosa. No Rio de Janeiro, há uma projeção. Aqui no Rio, a diferença, né, entre Bolsonaro e Lula foi de 11 pontos percentuais. O PL projeta agora que essa diferença vai pra 22 pontos percentuais, o que daria ali quase 2 milhões de votos de vantagem a favor do presidente Jair Bolsonaro no Rio. Perguntei ao Altineu, isso é um número que vocês estão trabalhando pra poder compensar a derrota que virá na região Nordeste? E ele fez uma avaliação diferente. Segundo o líder do PL na Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir um crescimento em alguns estados da região Nordeste. Alguns em que já houve derrota no primeiro turno, ele avalia que essa derrota vai se repetir, mas será uma derrota flagrantemente menor do que a que ocorreu no primeiro turno das eleições. São projeções baseadas, evidentemente, nas pesquisas dessa semana e nas pesquisas, como você estava explicando, Dani, que os partidos têm acesso interno. A diferença agora é que eles querem que todas, né, sejam só pra eles, mas é essa a leitura, um clima de realmente uma empolgação maior. A essa altura, né, faltando 11 dias pro primeiro turno, a conversa era outra, era de tentar...